Fala, galerinha geek, tudo bem com vocês? Laysley, aqui no canal Todas Geek, hoje, como vocês já viram aí no título, eu vou falar do filme Invocação do Mal 3. É uma fanquia de terror que provavelmente vocês já devem ter visto outros filmes, outros derivados, Annabelle, A Freira, enfim, tem muitos casos dessa história desse casal, que é baseado em fatos. Então, pra você que não me conhece, eu falo sobre filmes, séries, cultura pop, tudo relacionado ao mundo geek. Então, por favor, se inscreva no canal, comentem muito, dá o seu like, porque me ajuda muito o seu like. Vocês acham que não, mas é só um cliquezinho, mas já me ajuda muito. Então, eu preciso comentar com vocês sobre o que eu achei, qual foi a minha experiência, se tem realmente bastante jumpscare, se funcionou comigo, e provavelmente a minha opinião vai ser diferente de outros veículos de comunicação, tá? Já vou adiantando isso. Mas, como eu sempre digo, pra quem me segue há mais tempo, sabe que eu não gosto de ditar nada pra vocês. Ah, não assistam. Ou então, assistam, eu sempre vou falar pra assistir. Mas, eu nunca vou ditar o que vocês devem ou não assistir, então tirem suas próprias conclusões. Vamos falar de Invocação do Mal 3. Primeiramente, lembrando que essa franquia, ela é baseada em fatos. Então, especificamente nesse filme, conta sobre um fato que aconteceu relacionado ao casal Warren, que eles precisavam tirar um demônio de uma criança. Mas, esse demônio depois passou para uma outra pessoa, esse caso aconteceu. E é o caso onde o cara se declara inocente por um homicídio, né? Porque ele estava possuído por um demônio. Então, eu preciso logo dizer do que eu achei das cenas de jumpscares, que eu acho que é isso que vocês ficam mais querendo saber se realmente funciona. Eu sou uma pessoa que leva o susto muito fácil. Eu até achei que os jumpscares foram mais concentrados nas primeiras cenas e nos finais, né? E pouquinho no meio. Então, o equilíbrio até que foi um equilíbrio, assim, de continuidade, né? Eu acredito que a relação pessoal entre o casal, né? O casal Warren é uma relação que mostra bastante aí no filme como eles se conheceram, que é uma coisa que eu não tinha visto ainda nos outros filmes, né? A gente que fica pesquisando aí para saber como que aconteciam os casos e tal, você pode até saber. Mas, quando você vê realmente esse filme, o momento que você está vendo, vai mostrar sobre o casal como que eles se conheceram e tal, como que é a história deles. Mas, nesse caso, eu achei que foi um filme, não achei indispensável, mas ele é um filme que a gente poderia, assim, assistir uma vez, eu não assistiria de novo, porque o filme mais se baseia no caso do que uma continuação de franquia. Espero que vocês tenham entendido do que eu falei, porque, assim, esse caso é um caso muito interessante. Aliás, eles têm muitos casos interessantes, né? Mas, especificamente esse, que conta a história desse cara, eu achei que é uma história que, ok, a gente pode ver até em outros filmes de terror. E não necessariamente só relacionada ao casal, entendeu? Eu acho que a história fica conexa porque são eles, mas, ao mesmo tempo, se fosse feito um filme só desse caso, também daria certo. A primeira cena em que o menino é possuído, cara, eu tive muito... Como que eu posso dizer? Eu quero encontrar a palavra certa. Eu fiquei realmente impactada. É impactante. E por que eu digo que a minha opinião vai ser diferente de outros veículos? Porque eu já vi aí no Twitter, nas outras redes sociais, o pessoal postando a foto do menino todo contorcido. Parece bizarro, mas é uma das melhores cenas do filme, tá? Eu espero muito que vocês assistam para depois comentarem comigo. Pode ser por aqui ou por DM. Aliás, me sigam nas redes sociais para a gente poder comentar melhor. Eu acredito que essa cena foi a cena de mais impacto. Palmas para o ator que fez ele, porque, cara, é muito, muito, muito bom. Porque ele espumando, assim, gritando, e a força que ele tem durante o exorcismo, ali naquela primeira cena, é muito impactante para a invocação do Mal 3. Eu acho que Vera Farmiga, perfeita, ó. Um beijo para você. Ela nem vai ver esse vídeo, mas ela teve uma narrativa tão boa, assim, para esse filme, que eu acho que, eu acho que, para mim, foi a melhor atuação dela nos filmes de invocação. Então, acho que essa franquia é uma franquia muito boa. Mas eu sinto que a direção foi um pouco jogada, sabe? Tem os pontos negativos. É óbvio que eu vou citar aqui para vocês por que você deve assistir e por que tem ponto negativo. Então, é mais sobre realmente o caso. Até depois que terminou a sessão, eu conversei com outros jornalistas, né? A gente estava falando sobre isso, porque a história do casal pode até ser feita em série, porque cada episódio poderia ser um casinho da semana. Então, eu senti que esse filme foi um casinho da semana transformado em filme. Tenho receio de que os próximos filmes sejam isso, sabe? Só os casos. E eu quero realmente ver uma conexão. Tem os easter eggs, tem lá easter egg de Freire, easter egg de Annabelle. Mas, gente, eu não quero que vocês saiam daqui com spoilers, tá? Por isso que eu estou sendo muito delicada nessa crítica aqui nesse vídeo, para que vocês não fiquem aí à mercê de estragar a experiência de vocês, tá? Porque essa é a ideia de spoiler, estragar a experiência, estragar toda a sua maneira de assistir o filme, tá? Então, eu acho que Invocação do Mal vale a pena. É bom você ver num fone de ouvido muito bom, para ter aquele impacto de trilha sonora. Eu acho que tem o exagero da trilha, tem o exagero, assim, da música, da instrumentação. E eu acho que esse exagero acaba com que, no meio do filme, você fica assim, tá, e aí, vamos continuar, vamos continuar. Mas, eu acredito que é um bom filme, vai. Eu vou dar uma nota aqui, eu não gosto de dar nota, tá, gente? Porque eu não gosto de dar muito veredito, porque acaba... Eu acabo generalizando o filme. Então, 4 de 5 é uma boa nota. Então, vai, 4 de 5, vai, um 3,5. Vou dar um 3,5 para Invocação do Mal 3. Eu espero que vocês assistam, para a gente poder comentar. E eu espero que vocês gostem desse... E eu espero que vocês tenham gostado da narrativa que foi empregada. Acho que James Wan seria melhor para dirigir esse filme. Sim, acho. Depois, comentem aí o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, vídeo de segunda a sexta-feira. E espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.